Ai meu Deus, que calor Ei, onde era que tu tava até essa hora, hein? Eu saí pra ir pro mercado E tu saiu que hora daqui? Ah, não olhei não, amor Olhou sim Você saiu daqui 11 horas da manhã E chegou 11 horas da noite Eu saí 11 horas Foi 11 horas da manhã E esse cabelo molhado, tu pegou alguma chuva por aí? Que eu saiba que tu saiu de carro É porque eu tô com muito calor É? E tu tava até essa hora fazendo o que? Eu tava no mercado Eu não saí pra ir pro mercado não Você saiu pra ir pro mercado, sim Então E tu tava fazendo até essa hora o que lá? Eu? Ah Eu tava na fila Fazendo o que até essa hora na fila? Esperando pra passar as compras na fila Eu não sei o que aconteceu Deu um pônei lá nos caixas Travou tudo Não passava cartão, não passava nada Os caixas estavam travadas E por que eu ligava pra tu e tu não atendia? Acho que meu celular descarregou Descarregou Travou tudo lá Tava tendo uma promoção pra concorrer um carro Alguma coisa assim Pô, vindo aí de cedo Travou tudo Por isso que eu tava lá até agora Mas não foi isso que falaram pra mim, não Falaram o quê? Falaram que viu seu carro num lugar ali parado Eu não Não era eu Não era eu O cara falou Ei, teu carro tava em tal lugar parado A porra não era ele Eu fiquei o tempo todo dentro do mercado Como era que era eu? Aí eu disse Foi minha esposa que saiu pra fazer umas compras no mercado Era no mercado Ele disse não Não era no mercado Não Pergunte pra ela que ela vai dizer onde era Olha Por isso que eu não gosto de sair pra fazer nada Sabe por quê? Tu já começa a desconfiar de mim Tu não acredita em mim Se eu digo que vou no mercado Tu não acredita que eu vou no mercado Eu tava no mercado até agora Inclusive, ó E por que disseram isso aí? E por que falaram isso aí de tu pra mim? Porque gostam de inventar coisas sobre mim Tu sabe? Lógico que é E tu acredita Eu acho que tu não afim de tudo, né? Ó Esse tempo todinho no mercado Pra comprar um amendoim pra tu E tu ainda não agradece Eu ia ser, meu mamão Acho que foi Acho que esse cara tá afim Tu sabe? Fica falando isso Eu não sei Com certeza Não dá pra falar mal de mim desse jeito É mesmo Mas se você tiver chegado De ser meu amendoim Você ia voltar Agora passar esse tempo todinho no mercado Pra comprar um negócio pra tu E tu me recebe desse jeito Sinceramente Não, meu amor Eu vou parar de dar ouvido a essas pessoas Eu vou parar de dar ouvido a essas pessoas Não, eu vou parar de dar ouvido a essas pessoas Pra nós aproveitar Bora, chego Um amendoimzinho que você tá precisando Você tá muito fraco E eu tô precisando de amendoim? Tá, tá precisando de amendoim Ah O tempo todinho na fila Pra comprar um negócio pra tu Tu me trata desse jeito Tá bom, tá bom, tá bom, meu amor Eu não acredito a mais nesse povo mais, não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom